6h55, o MG Record já está no ar e você vai ver a morte pé de carona. Carreteiro perde o controle da direção do veículo em trecho entre São Pedro do Havaí e a cidade de Manhuaçu. Duas mortes foram confirmadas pelo corpo de bombeiros até o momento. Ainda na região, um rapaz de 19 anos é assassinado em casa, no bairro Matinha. Dois suspeitos foram presos. Eles desfizeram da arma e se apresentaram ao presídio para cumprir o recolhimento na unidade. Operação da Polícia Civil desarticula laboratório do tráfico. Você não vai acreditar, tinha até produção de maconha gourmet. Sementes da erva fina eram comercializadas pela internet. Produtores exigentes pediam, podiam variar o cardápio, hein? Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.